Umas pedras, já pesquei aqui em Bom Robalos, neste sítio, vamos a pensar ná aqui alguma coisa. Este vinil da Lalalan, para andar assim devagar com ele junto ao fundo, mesmo nas pedras, é porreiro. Nunca dizer que não se perca, pronto, pode-se perder, encalhar aí numa... Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá ver ali naquela ponta, ali naquela ponta ali daquelas pedras. Mas com esta água assim escura, temos que arriscar um bocadinho, a perder o material, mas... Se não for assim... Vamos ver se consigo ir para trás da pedra. Vamos ver se consigo ir para trás da pedra, ver se consigo passar ali. Vamos, chegou lá agora, vamos ver se eu consigo passar. Ah, passou. Nós aqui, com a água escura, não podemos... Temos que ir mudando de sítio, a ver se eles estão lá naquele sítio, porque a ver se isto o passa lá à beira, não é? Dos bigodes. Embora eles tenham uma visão diferente da nossa, mas pronto. Conseguem ver no seu meio, não é? Conseguem ver melhor. Estão mesmo a arriscar. Estão mesmo a arriscar. Estão mesmo a arriscar. Ok? É difícil. A gente ao recolher do bigar, mal se sente um toquezinho na pedra. Vai dando uns toquezinhos. Aliviar. Que é para ele vivimo. Agora foi para a esquina do outro lado. Vagadinho, a gente sente quando o cabeçote chega à pedra. Não forçar muito logo à primeira. E depois dar um alancãozinho. Até quando a gente sente aquele toquezinho. Aliviar até um bocadinho a cana e depois dar até dois peixõezinhos. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que tava a trepa atrás ali do palanque. Este caiu mesmo em cima da pedra, só que tem que ser muito devagarinho a puxar para ele não encravar, já está nos toquezinhos e já consegui passar a pedra. Há ali mais uma pedrinha no meio, mas eles com estas águas, como não são águas abertas eles andam aí junto às pedras, porque em águas abertas eles não têm grandes possibilidades. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Peixinho daquilo. Bem bom, nunca pensei com esta água, mas lá consegui. É preciso insistir, aqui com a amostra com o da La La Land, com esta cor. Enfim, temos que ir insistindo, peixinho de quilo, quilo e cem, bem bom.